Professor Dionísio da Silva, bom dia pra você. Abel Braga tá indo bem agora no comando do Inter, hein? Bom dia, querido Alemão. O que vocês não deviam fazer era ter deixado o Daí Helmon ir embora. É, é verdade. Agora estamos sofrendo. É 5x0 pra esse timinho do Corinthians. Brincadeira, cara. Esse time meia bomba. Professor, mas tudo bem. Já que você, então, bem futebolístico, trouxe uma pauta pra gente no Sem Papas na Língua desta quinta-feira. Vai falar de duas palavras e uma expressão que tem a ver com futebol. Então vamos começar com bandeirinha, professor. De onde vem bandeirinha? É, queridos Rodolfo, Agatha, Cristiano. Oi, professor. Essa pauta foi feita porque a FIFA designou a Edna Alves Batista, que é uma mulher para ser árbitra titular lá no campeonato agora do Qatar, em fevereiro, né? E eu conheci a cidade em que ela nasceu, Goiorei, e fiquei comovido com isso. A mulher tem que lutar pra conseguir seus espaços. Ela sempre enfrenta dificuldades muito maiores do que a dos homens, porque o mundo está organizado para os homens e as mulheres estão inventando, né, Rodolfo? Por aí, ele está bem. E então eu peguei bandeirinha. Bandeirinha é um bom exemplo de como a linguagem popular descomplica. O nome que o bandeirinha tem oficialmente, ou bandeirinha, ou a bandeirinha, tanto faz, é árbitro, porque foi como traduzir o do inglês referir, árbitro. Mas o primeiro que o brasileiro consagrou juiz, o árbitro é aquele que diz o direito, então ele é o juiz. E também porque árbitro é uma palavra proparoxítona e o popular brasileiro, na fala, no coloquial, a língua portuguesa tende a evitar as palavras proparoxítonas. Bandeirinha, então, veio de bandeira. Bandeira veio do latim, foi uma palavra formada, o latim não tinha bandeira, usava estandarte, né? Foi uma palavra formada a partir do latim bandum, que é o mesmo étimo de bando, que quer dizer sinal, um grupo que é conhecido por aquele sinal. Como o árbitro ali da lateral levanta uma bandeirinha, uma pequena bandeira, para indicar ao juiz o que houve, consolidou-se esse nome, bandeirinha. É uma criação popular extraordinária. Putz, extraordinária. Olha que viagem, latim bandum. Que foi pra bando. Bando é um grupo que tem determinado sinal. Como a bandeirinha fica com o sinal ali, pra poder assinalar impedimento, falta, etc., pro árbitro, pro juiz, virou bandeira, né? Bandeirinha, que é o que fica à beira do gramado. Genial, professor. Você é brincadeira. O que você viaja não tá no gibi. Tá cheio de milha viajando pra poder trazer explicação pra gente. Por falar em explicação... Não, o Rodolfo tem... Me permita. Não queria te interromper, Mário. Jamais. Não, é que é muito, realmente é muito curioso, muito curiosa a viagem, obrigado por reconhecer que a palavra fez, porque árbitro, árbitro quer dizer em latim testemunha. Árbitro era aquela pessoa que era chamada pra dar um depoimento sobre o conflito, porque ele tinha visto... Ele era testemunha ocular, ele tinha visto o que tinha acontecido, então ele ia lá falar. E, claro, com o tempo, virou profissão, mas antes não era, era só testemunha. E quando virou profissão, não se chamou mais árbitro, se chamou de juiz, aquele que diz o direito, porque ele dizia com base em inglês, tinha que conhecer o direito. Antes ele era só auxiliar. Sim, verdade. Por falar em árbitro, você separou também, pra trazer pra gente, a origem da palavra juíza. Juíza foi um feminino formado a partir de juiz, que veio do latim iudex, e que quer dizer just ditere, quer dizer dizer o direito, aquele que diz o que é direito, aquele que diz o que é correto, o que proclama. E também foi uma outra conquista feminina, porque as juízas são recentes no judiciário brasileiro, são historicamente recentes, se bem que muito anteriores às juízas de futebol. Mas o étimo é isso, Rodolfo, é aquele que diz o direito, ou aquela que diz o direito, já que a profissão foi conquistada também pelas mulheres. É, que bom e que ótimo que elas realmente conquistaram isso e tantas outras coisas, né? Cada vez mais conquistando, tomara que continue assim, num ritmo mais acelerado, é bem verdade. Pra finalizar, você separou uma expressão que eu uso muito, professor. Bola pra frente. Uso muito, tá aqui, né? Bola pra frente, meu irmão, vamos nessa. Enfim, bola pra frente, professor. De onde vem essa expressão? Que meio que tem ligação com o mundo futebolístico, mas de qualquer maneira a gente usa muito no dia a dia, nas nossas conversas, né? Sim, Rodolfo, e ela nasceu justamente no mundo do futebol, interrompido uma jogada por algum motivo, se retomou o jogo, e o natural é bola pra frente. Alguém queria ficar discutindo, os próprios jogadores diziam uns pros outros, bola pra frente. Agora, bola pra frente já está resolvido, o juiz já apitou, deu aquela celeuma, mas já está resolvido, bola pra frente. Com isso, veio para a linguagem cotidiana, porque deu-se um problema, aconteceu um incidente, mas foi resolvido, então bola pra frente. Isto é, nós vamos continuar o que estávamos fazendo. Isso é bola pra frente. Exceto no Palmeiras e Libra, que o Cristiano tinha mais autoridade do que eu, para dizer aí que o Palmeiras esqueceu que a bola se jogava pra frente, né? É verdade, professor, o Palmeiras que ficou eternizado na memória aqui dos cariocas por conta da festa feita pela torcida do Flamengo no Peru, tirando um sarro do Palmeiras que não tem Copinha e não tem Mundial. Mas agora pode ter duas libertadores, o que nenhum time do Rio tem, né? É verdade. Ô, Pinho, Pinho, Rodolfo, Agatha, queridos, eu sou de uma outra faixa etária, ou melhor dizendo, de uma outra faixa otária, né? Porque a nossa geração, a minha, foi tratada com alguns projetos falsos de nação aí. Mas é uma alegria o convívio aqui. Eu queria dizer o seguinte, eu vi o Palmeiras de Ademiro da Guia jogar, né? Era outra coisa. É, é, é. E esse Palmeiras de agora, que não tem o Ademiro da Guia e que quase perdeu a classificação, vai pra final contra o Santos, que ontem atropelou o Boca Juniors na Vila Belmiro, 3x0, arrebentou, tá na final. E olha, cuidado, hein? O Kuk é um baita de um treinador, arrumou esse time, um monte de moleque que sabe jogar. O Marinho tá voando na frente, jogo no nosso Maracanã, no Maracanã do Rio de Janeiro. Mas, não sei não, hein? Não tem favorito, não. Clássico brasileiro na final da Libertadores da América. O Rodolfo, e se um deles, o Santos ou o Palmeiras, for para a final do Mundial, a Edna Alves Batista estará impedida de apitar a final do Mundial Intercubius, não é? Ah, é verdade, não pode. Não pode ser árbitro brasileiro, né? Aqui, uma informação só para corrigir. Eu falei que nenhum carioca tem duas Libertadores, mas lógico que tem, né? A gente até fez a cobertura do B do Flamengo na Libertadores. Mas, enfim, o Palmeiras agora está na luta com o Santos. E se jogar, como o professor bem destacou, esquecendo que se ataca para frente, vai ser difícil, ainda mais com o Marinho jogando o futebol que está à frente do Santos. E vocês, por falarem aí na Edna, vale também a menção honrosa para a assistente, a bandeirinha Neuza Bach, que já tinha sido a primeira mulher assistente em um jogo internacional de futebol masculino fora do Brasil e também está escalada para o Mundial, né, professor? Sim, é bem lembrado. E a Edna Alves Batista, ela escolheu ser árbitro central, porque a Neuza Bach ficou... É catarinense, as duas são do sul, né? A Edna Alves Batista é do Paraná e a Neuza Bach é de Santa Catarina. Vai também a Argentina, Mariana Almeida. Elas escolheram ser bandeirinhas. A Edna Alves Batista, não. Ela escolheu ser titular, né? Escolheu a cadeira de árbitro central, porque eu acho que são diferentes. Eu estava conversando agora de manhã, Rodolfo, só para concluir, com o Carlos Simon, e ele estava me dizendo, né, agora eu acho que são sete. Ele me disse que entram os quatro juízes, como sempre, mas tem mais três no VAR, então eu acho que são sete, não são? É, pode ser, pode ser. É gente pra burro, às vezes bate em cabeça pra danar também. Professor, deixa eu te liberar, porque são 11h02, e você já está atrasado para a tua reunião em Lisboa. Você é muito chique com o pessoal lá de Portugal, então a gente vai te liberar. Um bom dia pra você e até quinta-feira que vem. Querido, muito obrigado a vocês. Boa sorte ao nosso Carlos André Aza, agora em outros destinos, e até de repente. Até de repente. Um abraço. E aí